O vinho chegou, já consta o seu coração Fala galera que tá indo, se você tá pensando em vir pro Maranhão, Barreirinhas, Lençóis Maranhenses, São Luís Fica nesse vídeo que hoje nós vamos te mostrar o aeroporto de São Luís, a rodoviária e todo tipo de transporte que tem aqui na capital A gente vai fazer um vídeo bem explicativo pra mostrar tudo que tem aqui no aeroporto Como você aluga carros, se tem hotel aqui próximo, vamos procurar tudo e mostrar pra vocês pra deixar a sua viagem inesquecível Fica ligado com a gente que tem muita coisa nesse vídeo e vambora O tamanho dessa rodoviária Brasília, Goiânia Olha só, aqui eu tô de frente pro aeroporto de São Luís Quando você descer do avião e que você desembarcar, você vai sair por aqui Logo aqui ó, tem o estacionamento do aeroporto, tem vaga pra 400 carros aqui E aí dá pra estacionar o carro também nessas ruasinhas laterais Quando você sair, você vai vir aqui ó, pela esquerda E essa aqui é a entrada e saída do aeroporto Ali na frente tem a localiza, que dá pra você alugar carro Depois aqui tem a movidas também Quando você sai aqui pra essa avenida, que é a entrada do aeroporto Logo à direita tem um ponto de táxi E logo em frente o ponto de táxi tem a parada de van E esse aqui é o segredo É nessa parada de van que você pega a van pro interior do estado Você pode ir pra Santenez, pra Barreirinhas e pro Lençóis Maranhenses Uma dúvida que a galera não sabe Os Lençóis Maranhenses não fica dentro de São Luís Não fica na ilha Ele fica em outra cidade, Santamaro, Atins Então você sai daqui do aeroporto e vai lá pra Barreirinhas Você pode ir tanto de carro, alugar um carro aqui Ou é uma empresa de turismo Ou então pegar a van ali na frente e ir pra lá O aeroporto de São Luís conta com voos diretos pra nove estados brasileiros Esses voos são operados pela Azul, Gol e Latam E uma das novidades pra 2023 é que você agora pode ir de avião para os Lençóis Maranhenses E tem um voo da Azul que é operado diariamente Que vai direto pra Barreirinhas e dá acesso aos Lençóis Maranhenses Então aqui a gente tá chegando na entrada aqui do aeroporto Dá pra ver que tá bastante movimentado hoje Tem muitos carros estacionados ali Aqui tem um táxi, ó, do lado do aeroporto Ó, então aqui já tem um ponto de táxi aqui do lado do aeroporto Bem da entrada, então é só... É bem próximo, só sair do aeroporto tem a central de táxi aqui E ali na frente, já do lado, tem a movida e a localiza Fechou A gente já vai chegando aqui, ó, já de cara já tem um Bob's Parece que tem uma sala de espera aqui O estacionamento tá aqui na minha frente Ali na frente tem um ponto de embarque e desembarque, né, dos carros E parece que o aeroporto é bem grande E lembrando que a gente tá na época do maior São João do mundo Eu deixo isso aí pra vocês no comentário Dizem que tem outras festas maiores aí no Nordeste, né Mas tá na placa aqui na frente Então o aeroporto, ele tá todo caracterizado, né, pra essa época Tem as bandeirolas aqui A festa de São João agora no Maranhão é bem forte essa época Muito cultural E aí o povo aqui já tá se preparando E o aeroporto também tá todo ornamentado A empresa que cuida do estacionamento é a Paribem Estacionamentos Digita aí no Google Dá pra ver os preços também Mas a gente vai ali dentro pesquisar quantos que são as táxis Aqui é a entrada do aeroporto Tem acessibilidade aqui também Movimentação de táxi aqui E o aeroporto é bem bonito, pessoal Tem a entrada aqui Tem as cadeiras ali pra você sentar, né Descansar também Então parabéns aí pro aeroporto Bem limpo Eu pensei que fosse menor e ele é bem grandão Não, é grande Aeroporto limpo E a movimentação tá começando Que vai descer o voo agora E a gente tava pesquisando aqui E parece que a partir do ano passado A CCR que começou a administrar aqui o aeroporto Então eles deram toda uma revitalizada Teve toda uma mudança Colocaram climatização no aeroporto todo A gente vai mostrar todas as mudanças Essa aqui é a área de embarque e desembarque Tem essa porta principal Acho que só tem essa porta aqui mesmo, né Então aqui você pode já colocar a sua mala E embalar ela Sabe pra ficar mais segura E também evitar de sujar e tudo mais, né Ó, lacração MG 109 Especial 199 89 A gente tá aqui agora na parte de bagagem E check-in do seu voo Então você entrando no aeroporto Já cai direto aqui na frente dessa parte Aqui a primeira opção é da Gol Depois vai pra Azul E depois é a Latam Então você chega aqui Tem o pessoal pra ajudar Essas pessoas que estão de amarelo, verde aqui Fluorescente Eles estão aqui pra ajudar Mas você também pode fazer tudo Sozinho aqui pelo computador Então tem algumas telas Que você pode fazer tudo sozinho Aqui é da Gol, né Mas ali tem a Azul, tem a Latam Aí você pode fazer o check-in Pode, se tiver bagagem pra despachar Você entra na fila Vai lá e despacha sua bagagem Agora tá bem tranquilo Porque eu acho que é de manhã, né Sexta-feira de manhã Então tá bem tranquilo, né Mas até que tá começando uma movimentação agora Aqui tem a parte da acessibilidade também Então pra idosos, pessoal pode entrar aqui Tem fila principal, né Prioritária aqui do pessoal da acessibilidade Que precisa E tem cadeira de rodas aqui também Então tudo que você precisa Tá bem explicativo aqui E tem várias pessoas pra ajudar também Agora acabou a apresentação que tá tendo ali Eles estão fazendo uma ação pra divulgar o São João aqui na cidade Então todos os voos que descer aqui no aeroporto Vai ter uma banda, vários grupos vão estar se apresentando durante a semana E também eles estão distribuindo aquele instrumento que é a matraca Eles estão dando de brinde, de presente pro pessoal, né Que é representando o São João Olha aí pessoal, CCR Aeroportos Eles cuidam de todos esses aeroportos aqui no mundo Curaçal, Imperatriz, São Luís, Teresina Aí eles cuidam também Petrolina, Palmas, Goiânia, Pampulha, Londrina Bacaxeri, Curitiba, Joinville, Joinville também Navegantes, Uruguaiana, Pelotas, Bagé Pois, aí tem BH também, Quito e San José, Costa Rica Pessoal, essa aqui é a área de embarque Portão 1, 2, 3 e 4 Dali também tem embarque Pra ali pra cima tem inspeção da Anvisa Tem caixas eletrônicos lá em cima também E tem lanchonete também Deixa eu explicar pra vocês Descendo aqui, tá ali naquela parte do desembarque Onde tá rolando a dança E o pessoal desembarca lá embaixo Também tem uma parte de alimentação Aí você sobe aqui no segundo andar Tem a área de espera Aqui a sala de espera também Que é tudo climatizado E aqui tem vários bancos Bem confortáveis até Bem tranquilo Não sei se é porque hoje é sexta-feira de manhã Mas tá bem tranquilo hoje E aqui também tem uma segunda parte de alimentação Então ali tem o Bob's Tem o Rei do Mate ali também Mas é um ambiente bem agradável E muito bom se você precisa Pra esperar o seu voo Algumas horas Você pode esperar aqui bem tranquilamente Acá também Vindo mais aqui pro fundo Tem a parte de embarque Dos portões 5, 6 e 7 Então 1, 2, 3 e 4 É lá embaixo E 5, 6 e 7 É aqui em cima Vou entrar ali pra filmar Pra vocês verem como que É o banheiro Aqui é o banheiro feminino No momento Tá bem cheiroso Tá limpinho Bem tranquilo Pequeninho Mas Bem cheiroso e limpinho Olha O que talvez você não saiba O que talvez você não saiba É que a história desse aeroporto Começa em plena Segunda Guerra Mundial Até 1940 Aqui tinha apenas uma pista de grama Com cerca de 4 km Que atendia a base aérea do Exército Brasileiro No ano de 1943 Após vários acordos feitos entre o governo do Estado Governo Brasileiro e Estados Unidos Aqui no aeroporto foi instalada uma base aérea Para servir de apoio e ajudar o Exército e a Marinha Norte-Americana Depois que esse acordo foi firmado Algumas reformas e obras foram feitas Para poder receber todo um aparato bélico Aeronave de combate, pista de taxiamento Pátio de aviação geral e assaltamento Quando a guerra finalmente acabou O governo americano entregou as instalações ao Ministério da Aeronáutica Na época do presidente Getúlio Vargas Foi só no ano de 1985 Que o aeroporto passou a se chamar Marechal Cunha Machado O militar maranhense que foi ministro por duas vezes Na época quando o nosso país ainda se chamava Estados Unidos do Brasil E agora no mês de junho e julho Está chegando o maior São João do Mundo E a festa do Bumba Meu Boi A capital maranhense e o Estado inteiro para por causa dessa festa Todo o Estado está mobilizado A cidade está enfeitada É uma das maiores festas do planeta E a gente vai gravar tudo aqui para vocês Pessoal, então a gente acabou de sair da entrada do aeroporto A entrada do aeroporto fica logo ali A minha esquerda Quando você sai do aeroporto Você tem esse posto de entrada aqui da cidade Que é do Tirirical Essa parte que a gente está aqui se chama Tirirical Então essa aqui é a BR que vai para o interior do Estado Então aqui tem o aeroporto Logo aqui na frente tem essa região de táxis Então aqui quando você sai do aeroporto você pode pegar um táxi E ir para a rodoviária que fica logo nessa avenida aqui Direto, que é a Avenida dos Holandeses E o interessante é que ali naquela parada é onde tem as vans que vão para o interior do Estado Então você sai do aeroporto E você pode pegar uma van ali para ir para Barreirinhas Para os Lençóis Maranhenses Para Santa Inês Santa Luzia Pindaré E para o interior do Estado Recapitulando Ali na frente sai do aeroporto Aqui tem o posto de entrada do Tirirical Tem os táxis aqui A rodoviária fica lá para frente E aqui na frente as vans que vão para o interior do Estado A gente aproveitou que a rodoviária de São Luís fica bem próxima aqui do aeroporto E a gente veio aqui também para gravar e mostrar um pouquinho para vocês O sol está bem quente, está muito calor Mas eu queria mostrar o tamanho dessa rodoviária É muito grande Tem mais de 20 companhias de ônibus que saem daqui Incluindo o Ganabara e várias outras E também a gente vai aproveitar para ver o valor de algumas passagens Que a gente já está pensando na nossa próxima viagem De frente à rodoviária tem uma parada de ônibus Parada de táxi também E tem a parada do transporte alternativo Então ali na frente tem um táxi Você consegue pegar um táxi ali também Parece que tem um estacionamento aqui Tem um ponto de ônibus aqui Isso aqui é a Avenida Holandeses Aqui reto Ela vai lá para o centro da cidade Vai dar lá no centro histórico também Aí tem a Pé-Sal vendendo algumas coisas aqui também E parece que tem vendendo almoço ali Olha, tem um ponto de mototáxi ali na frente Daí tem outra parada de ônibus ali também E esse aqui, se eu não me engano, é transporte alternativo Eu acho que ele vai para São José de Ribamar, Raposa Eu acho que ele vai para lá E aí tem o pessoal almoçando ali Aqui à minha esquerda tem um estacionamento E essa aqui é a fachada do terminal rodoviário daqui de São Luís Iniciando bem aqui na ponta da rodoviária Já tem os guichês, né, das companhias de ônibus Então a Sailândia, a Imperatriz Aqui, ó, que vai para Teresina, Brasília, Goiânia Essa Progresso vai para Balsas, Estreito, João Pessoa, Recife Tem várias aqui Até tem uma aqui, ó, Rio Novo, Nova Linha Viagem para Imperatriz E, enfim, tem muitos guichês São mais de 20 linhas de ônibus Empresas, né, que passam aqui pela rodoviária E realmente é bem grande Aqui tem uma barraca aqui com veneno do coco Guaraná, esse aqui é bem conhecido aqui, Guaraná Tem mais um Bob's aqui Aqui eu vi que tem a Boa Esperança também Satélite Norte, ó, vai para Cuiabá Goiânia, Brasília Florianópolis Santa Catarina, que saudade, ó Curitiba, São Paulo Aqui tem a Aviação Ouro Preto Jam Joy Boa Esperança, Crisbel Tem assim, ó, em toda rodoviária tem lojinhas também Para tudo que você precisa comprar Se precisar comprar de emergência E aqui a gente já vai ver um valor de umas passagens aqui Para a gente fazer uns orçamentos de quanto que estão as passagens Para a nossa próxima viagem Como vocês podem ver, aqui é bem amplo espaço Grande mesmo E o teto, não parece ser aquele teto antigo De rodoviária velha Sabe? Aí tem essa parte aqui da sala VIP Acho que é sala VIP, né? Posso chamar assim Da Guanabara A Guanabara é uma das empresas mais velhas Aí do Nordeste E aqui tem umas lanchonetes aqui Tipo uma praça de alimentação Para você lanchar também Vai ver ali quanto que é para Porto Alegre E daqui tem um corredor aqui de lanchonete E outro detalhe é que é bem limpo Não é desorganizado Não é aquele trem barulhento Desorganizado como a gente vê em outras rodoviárias aí Mas é bem tranquilo Nós gostamos É um ponto positivo para a rodoviária daqui de São Luís Tem espaço, tem ventilação Muita gente vem para São Luís também por conta da medicina Aqui tem o hospital de Norabelo Tem outros hospitais também que são de referência Então acabam atendendo toda essa região e o interior do estado, né? Então por isso que a rodovia era tão grande Muita gente vem do interior do estado, de outras cidades Em busca de tratamento médico aqui Tem muitas faculdades também E por isso que tem esse movimento também tão grande Como a gente está planejando como vai ser a rota esse ano A gente ainda vai, talvez, ficar um pouco pelo Nordeste E procuramos uma passagem para Porto Alegre Chuta o preço da passagem de São Luís a Porto Alegre R$ 1.050,00 Quatro dias dentro do ônibus Com parada em Teresina Floriano Goiânia De Goiânia vai direto para Porto Alegre Mas é R$ 1.050,00 por pessoa De avião a gente encontra por R$ 300,00, R$ 400,00, R$ 500,00 Por pessoa de São Luís direto para Porto Alegre Pessoal, todo esse corredor aqui, ó Até lá fora É de gui cheio de ônibus Então assim, opções não faltam Tem muita coisa E aqui a minha direita está a parte de embarque e desembarque Tem o pessoal aqui sentado esperando seus embarques Cara, isso aqui é muito show na rodoviária, hein? É muito aberto, muito amplo também Então tem bastante espaço, bastante vento E o pessoal está aqui esperando Tem outras lojas aqui também Lanchonete, dá para fazer um lanche aqui também Antes de embarcar Ó, tem vários quiosques aqui também, ó Tem o pessoal ali desembarcando Embarcando também, né? Olha aí, ó Para Imperatriz Sai às 3, 13 horas agora Esse aqui está indo para Imperatriz Agora a gente vai ver se consegue almoçar por aqui também Procurar alguma coisa para almoçar Real Maia ali na frente Guanabara Pega o Guanabara e meia Só tem como lembrar da música, né? E a rodoviária é tão grande Que tem mais uns espaços para cá Que não está sendo usado Seja bem-vindo a São Luís E aí você vai ver aqui, ó Seja bem-vindo a São Luís Olha, pessoal Ali é a área de embarque E aqui tem uns restaurantes aqui também Esse aqui é o bar e restaurante Carlos Drinks Pelo que eu vi, tem um pessoal já almoçando ali Tem outros lugares ali para almoçar também Ó, tem um restaurante da Nilde ali Vamos ver se a gente consegue almoçar por aqui Gente, olha esse bar e restaurante Que diferente Parece de outra época Parece de outra época, né? Bem, bem antigo Olha os artistas aí, ó É... e aí, para que é isso aí mesmo? Por onde indo? É o nosso canal do YouTube? É mesmo, o canal do YouTube? Maverick 7, viu? Acais Oficial Olha os MCs aqui de São Luís Isso aí Valeu Olha o tanto de lanchonete e opções de alimentação que tem nessa rodoviária Aqui tem quatro bichês aqui Isso aqui é de lugar para almoçar Isso, essa rodinha aqui é tudo lanchonete Olha E esse aqui E o cheiro está bom Caramba Pensa no cheiro que está bom para cá Tem uns caixas 24 horas aqui também A gente sempre tem uma emergência Eu mesmo já precisei sacar dinheiro Antes de entrar no ônibus Uma vez em Porto Alegre Daí a Bruna vai procurar alguma coisa aqui Praça de alimentação A gente vai procurar alguma coisa agora aqui para almoçar Vamos ver se a comida é boa Quanto que é o preço Não, ainda tem essa parte aqui também, ó Bem na frente rodoviária Aqui, ó Ainda tem toda essa parte aqui também Eu pensei que era só aquela parte lá de dentro Mas vai até lá no fundo Aqui é o banheiro feminino Aqui da rodoviária Olha que grande Poxa Aqui Aqui o banheiro Grandão Tem dos dois lados aqui Nossa, bem grande Todo enfeitado, né? Pra variar Aqui em São Luís é tudo assim Tudo Bastante decorado Aqui está em manutenção Mas bem grandão E aqui também tem chuveiro, ó Tem quatro Sessões aqui pra chuveiro E os banheiros aqui Bem grandão Gostei A gente vai aproveitar Que a gente já gravou o vídeo E vamos almoçar aqui na rodoviária mesmo Aí eu acabei de pedir uma macarronada Aqui da primeira parada lanchonete Ele tem macarrão, pastel, cachorro-quente Várias coisas, ó Até aqui é um hambúrguer artesanal A partir de R$10,00 Pastel R$5,00 E eu pedi uma macarronada completa Vem calabresa, bacon Por R$18,00 E o Rony pediu um prato feito também Aqui dos sabores do Maranhão Tem café da manhã Lanches, almoços Tem de tudo também Pessoal, acho que vai virar um negócio assim Icônico do canal Minha comida preferida é arroz, feijão e bife Já a Bruna e macarrão Então vocês vão ver sempre nesse canal Eu comendo meu arroz, meu bife E a Bruna comendo o macarrão dela E parece bem bom, né? Esse aqui custou R$20,00 Vem uma salada aqui Isso, uma salada, um bife acebolado Dois bifes, né? É, o arroz, feijão e macarrão O macarrão tá bonito O arroz também, ó Parece muito bom Legal, R$20,00 Aqui na rodoviária de São Luís Olha o tamanho desse prato É tipo um x-tudo da macarronada, assim Porque vem tudo Vem tudo R$18,00, ó Vem bacon, calabresa Batata palha Batata palha, carne moída Olha só, cara Vem uma salsicha ali escondida no meio Tem queijo, milho, ervilha Parece um hot dog Só que de macarrão Só que com macarrão Caraca, me arrependi de não ter pedido Mas Meu bife tá bom também Galera, e pra fechar o vídeo A gente vai indicar o restaurante Sabores do Maranhão E pensa numa comida boa Então dá pra ver, ó Tudo bem limpinho Tudo bem organizado O cara super gente boa Atendeu a gente aqui Ainda deu dica de passeio Então essa é a indicação que a gente vai deixar aqui pra almoçar na rodoviária de São Luís Sabores do Maranhão Esse foi o nosso vídeo de hoje Nós mostramos o aeroporto, rodoviária E a gente tá pensando em criar uma playlist aqui no canal De aeroportos e rodoviárias O que vocês acham? Tem muitas pessoas que tem dúvida E curiosidade também De saber como que é o aeroporto A rodoviária da cidade, né E aí a gente quer mostrar tudo pra vocês É isso aí Se inscreve no canal Compartilha Que isso dá muito trabalho Tá muito calor Tá muito quente Mas vale a pena E outra Tá saindo aí a nossa comunidade, viu Então você em breve vai ter acesso a conteúdos exclusivos Na comunidade do Por Onde Indo Beleza? E espero que vocês tenham gostado da rodoviária Do aeroporto E quando for viajar pra São Luís Já salva esse vídeo aqui pra não esquecer É isso Valeu, pessoal! Tchau! Tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma